Chegada de seu Luizinho Légua Ganhou a aliança, venceu a batalha Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e léguer e da franca Vem seu batalha, luz e lego é rir da França Vem seu batalha, luz e lego é rir da França Vem seu batalha, luz e lego é rir da França Vem seu batalha, luz e lego é rir da França Vem seu batalha, luz e lego é rir da França